Abertura Abertura Ai, como será que estão se saindo a Werneck e o Campus da Paz? Eu queria que eles voltassem Ai, essa espera é insuportável O que é isso? O que está vendo aqui? Se alguém der um passo, nós atiramos sem piedade Vamos rápido com isso, vamos! Vamos lá! Abertura 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 Obrigada 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Querida Anitta, meu querido marido, meu garoto, choro debaixo das mantas para que ninguém me ouça, pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para suportar algo tão terrível. É precisamente por isso que esforço-me para despedir-me de vocês agora, para não ter... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL